Bom dia pessoal, bom dia, são 6 horas e 40 minutos, hoje dia 16 de agosto de 2015, estamos aqui no contorno leste de São José dos Pinhais, já aqui saída para Piracuara, região metropolitana de Curitiba no estado do Paraná, estamos indo sentido São Paulo, estamos com a viagem para Brás, Lusiana, Brasília, próxima Brasília, praticamente em Lusiana, e hoje domingão, bom domingo a todos, temperatura aqui em Curitiba está 14 graus, e desejar a todos aí um ótimo domingo, estou bem, tranquilo, descansei sexta, descansei sábado, embora tenha ficado sozinho em casa, porque a família toda trabalhando, aí não rolou, só uma, a gente só serviu um pouquinho de noite só, mas tá bom, vamos correr atrás do prejuízo aí, quero agradecer todo mundo aí que tá chegando novo no canal, chegando novo na comunidade, que ainda não se inteirou das coisas, do assunto, quero deixar bem claro pra vocês, isso aqui, esses vídeos, é, são postados diariamente, é, abrangendo aí um tópico aí de um diário de bordo de um caminhoneiro, do meu dia a dia, do que acontece, inclusive em minha residência, com a minha família, meus passeios, minhas comidas, minha fome, é um diário, é um diário, é um diário de bordo, mostrando vídeos aí, mostrando vídeos aí de instrução, de viagem, dando dica, conversando, interagindo com todo mundo, mostrando as paisagens, as estradas, as dificuldades, é, a, conhecendo pessoas, por lugar onde eu já fui, tudo esse canto do Brasil, já conheci gente, já foram gente me ver, aí, em vários lugares, então, é muito bacana, é muito bacana, pra mim, é uma terapia, é uma coisa que me anima, eu gosto muito disso, ontem, conversando com um amigo aí, no Face também, o Luiz Fernando, tudo, ele falou, Jair, mas, pô, mas virou uma febre esse negócio de gravar vídeo, gente, eu não sou o pioneiro, mas eu sou um dos pioneiros, que começou com esse negócio de gravar vídeo aí, com, e botar na internet, diz que tá, um monte de gente pegando carona e fazendo isso, ótimo, parabéns, eu fico somente feliz com isso, somente feliz, sinceramente, sinceramente, de coração, a única coisa que eu peço, que gravem coisas boas, grave profissionalismo, grave como se dirige corretamente, passe a sua experiência, pros demais que querem ir pra estrada, passe a forma correta, e não mostrar besteira na estrada, é, como faz as coisas erradas, mostra a coisa certa, aí sim, aí fica bonito, que a nossa classe aí, ó, qualquer coisinha, já é bem desvalorizada, então, procure mostrar a coisa certa, fazer a coisa certa, que aí fica bonito, vamos fazer vídeo até com o pé aí, ó, bastante vídeo, mostrar como é que é o trabalho, porque cada caminhoneiro tem uma forma diferente de trabalhar, um trabalha na pedreira, outro trabalha com entrega e mercado, outro trabalha com coleta disso, outro trabalha com extra pesado, outro trabalha com caminhão pequenininho, outro trabalha com 608, desculpa aí, então, cada um tem uma forma de trabalhar, não é todo mundo trabalha igual eu, então, cada um tem uma forma de trabalhar, então, mostra, mostra o seu dia a dia, mostra o seu trabalho, faça o seu diário, mostra como que é, assim fica bonito, então, desejo a todos uma boa sorte, que faça uma coisa bonita aí, se espelha em quem faz as coisas certas, faz uma filtragem, e quem faz as coisas erradas, descarta, é difícil, é difícil pra gente que é caminhoneiro, hoje em dia, ter esse convívio na internet, e não ser ridicularizado, não ser menosprezado, não ser... é difícil, então, capricho, mostra o que é profissionalismo, mostra o que é certo, que tá tudo de bom. Galera, chega de papo, um abraço, vamos embora, vamos tocar, que tem chão pra rodar ainda, tem 1.300km aí pra fazer até terça-feira, dá pra fazer tranquilo, mas vamos de boa, um abraço, tudo de bom, bom domingo, fui!